Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gleisiane, aqui do canal Crochê da Gleis, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vlog de três tapetes. A minha cliente, é um encomendo, a minha cliente escolheu essas cores, que é o cru, o rosa bebê e o bordô. Esse cru aqui, ó, ele é o fio 6, eu vou estar utilizando o fio 6, a cor 0, né, da B&B, e vou estar utilizando também o rosa, o rosa bebê, ele é fio 8, tá vendo? Eu vou estar juntando essas cores, porque eu tô com um pouco cru, é, fio 8, e eu tenho bastante desse fio 6, então, eu vou estar colocando aqui junto com esse também. E o bordô, fio 8 também, todos da B&B, e para estar fazendo as flores, pessoal, eu vou estar utilizando esse aqui, ó. Esse é o Malbec, cor 9253, eu vou utilizar essa sobra aqui, mas se eu precisar eu tenho mais, vou aproveitar que já tá aberto, e vou estar utilizando para fazer as folhas, esse aqui, o folha 9392, da Barroca Multicolor também, vou estar utilizando a agulha de número 4mm, esse aqui é a régua para a gente estar medindo. Vou lá confeccionar e venho trazer para vocês. Pessoal, eu terminei aqui as minhas bases, e olha só a quantidade de fio que me sobrou, bem pouquinho, olha só. Deu para fazer as 9 flores, e aqui, ó, eu ainda não arrematei, eu vou deixar para me arrematar só no final, quando eu for finalizar os tapetes, que aí eu venho arrematando tudo, colocando pérola. Porque, pensa na pessoa que tem preguiça de colocar pérola, é eu. Mas, eu vou deixar para colocar no finalzinho, tá? E cada base dessa aqui, ó, com 3 florzinhas, eu já pesei, ficou com 42 gramas, tá? Aí, eu fiz com a agulha 3,5. E agora, eu vou estar passando o cru, o cru eu já vou passar com a agulha 4, e ele é o fio 6. Eu vou usar a agulha 4, porque eu vou estar utilizando o fio 8 também, né? Aí, eu não gosto de utilizar a agulha 3,5 com o fio 8, porque eu tenho dificuldade, porque fica grosso o fio, aí fica escapulindo da agulha. Mas, eu vou passar lá com a agulha número 4, e venho mostrar para vocês. Prontinho, pessoal! Já terminei as minhas 3 peças, e vim mostrar para vocês. Gente, o resultado ficou incrível, ficou super lindo esse modelo. Olha só, eu vou começar aqui com o cru, gente. Esse aqui, eu usei fio 6, né? E olha só a quantidade que me sobrou, sobrou bastante. Eu vou estar fazendo isso agora, gente, utilizando o fio 6. Quando for cru assim, vou estar utilizando o fio 6, porque rende bastante, olha. Praticamente, nem foi mexido, foi bem pouquinho. O rosa bebê, olha, já tem menos quantidade, mas ainda tem, tem muito ainda. E o bordô foi o que sobrou menos, olha só o tantinho. Que foi a parte que foi do bico. Agora, eu vou estar abrindo para vocês verem. Antes de abrir, pessoal, olha só, eu vim mostrar aqui, olha, que foi 3 peças. Esse é o tapete Mari, tá bom? Eu já pesei ele, porque a minha balança não está muito boa, mas está com 375 gramas cada tapete desse. Eu achei ele bem econômico. Olha só, pessoal, como ficou lindo. Eu amo essa combinação. Essa combinação é bem pedida aqui no ateliê. Olha só, como ficou linda. Eu coloquei aqui, ó, na flor cataventa a pérola de número 8. Aí, eu fiz aqui 3 carreiras de cru, 3 de rosa bebê. E 4 de bordô, 1 de cru e o biquinho aqui, ó. Esse é o modelo Mari. A única diferença que eu faço é que aqui na parte da curva, eu coloco 4 picô. E aqui na parte reta, olha só, eu coloco só 3. Essa é uma dica que eu peguei lá do canal da Dani Santos. E dá super certo aqui pra mim. Olha só, ele fica bem retinho mesmo, bem assentado, olha. A gente vira e ele já fica bem certinho. E eu amo, gente, fazer esse modelo, né? Que ele é bem rápido, fácil, econômico. Dá pra tá usando também as sobras nesse modelo, ó. Que dá pra fazer umas combinações maravilhosas aqui. Que ele é bem rapidinho de fazer, muito bom, né? E como vocês viram, foram 3 tapetes do mesmo tamanho. Eles ficaram com o mesmo peso e com a mesma medida, os 3. Eu fui fazendo por produção, então eu fiz primeiro as flores, depois eu passei o cru, passei nos 3, sabe? Fui terminando um e passando no outro. Que assim eu acho que fica mais rápido, já termina tudo junto já. E eu vou tá passando agora pra vocês as medidas dele. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui na pontinha, tá bem retinho aqui, ó. Até aqui, ó, tá com 74 centímetros de comprimento. Agora, ó, na largura, eu coloquei lá bem na pontinha, até aqui, ó, deu 54 centímetros também. Esse tapete ficou com a medida muito boa, né? Não ficou muito pequeno, nem muito grande. Vai fazer parte de um jogo de cozinha, tá? Aí, a cliente pediu 3 tapetes e uma passadeira. Agora, nesse próximo vídeo, eu já vou tá trazendo a passadeira pra vocês verem. É uma medida especial. E eu já vou tá aproveitando aquelas sobras que me sobraram desses tapetes, né? Já vou tá fazendo a passadeira com elas também. E se precisar, eu vou pegar mais. Cada tapetinho desse, pessoal, eu vendi a 50 reais. Porque tem essas flores, né? E esse é barroco. E barroco tá bem caro. Como vocês sabem, nem tá bem caro. Não tá dando pra cobrar muito barato nos tapetes, mas não. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui pra me ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho pra toda vez que eu postar um vídeo, você tá recebendo a notificação. Então, é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!